Expansão no Berralau e o Hospital Nacional Guido Valadares e o Eduardo precisa, não necessita ou de assegura atendimento. Pronto, Raoni, a expansão é a Ansa Itabocirá, acompanha a informação e a hospital, a expansão é do Bukirá, então a precisa, necessita, não e tem patinho para a doença, assegura o atendimento e a hospital. Primeiro, a extensão é a Ansa Itabocirá e a construção é o Centro de Informação, então a gente vem para não chegar nos depósitos, coros de 40% 300 voltios, depois a gente... já terminou lá na semana, porque então ela estávando com a conselho de Luka Vakar e Rema ficou disponível, depois a Kampfão a Murtuari, depois a gente vem para o trabalhador, Depois, eu tenho 4 anos de Liga Bairro, que eu tenho acompanhado agora em 1 ano. Depois, eu tenho 4 anos de Liga Bairro. Agora, eu tenho 50 mil reais. Cada projeção, eu tenho 50 mil reais. Espansa, você acha que é sua companhia palma? Sim. O projeto dos anos é uma empresa que tem. Uma empresa é com a empresa. Então é feliz que você está usando o contrato.